Nossa, a geladeira tá vazia Nossa, você tá limpando a casa ou tá aprendendo a não voar? Para de bobeira e vamos falar sério Eu tô precisando de 100 reais, a geladeira tá vazia Levanta, vem aqui, vem aqui no espelho Fala Você tá vendo esses 100 reais? Tô Tá vendo esses 100 reais aqui no espelho? Tô Esse aqui do espelho é seu Porque esse aqui é meu Isso não vai ficar assim Nossa, que beleza, a geladeira tá cheia Tem até fruta Ô, Jéssica, vem aqui O que foi? Ô, Jéssica, onde você arranjou dinheiro para encher a geladeira e comprar um monte de fruta? Tá muito estranho Vem aqui que eu vou te explicar O que foi? Tá vendo esse corpinho aí do espelho? Sim Esse aí é seu Agora, você tá vendo esse corpinho aqui, ó? É do dono do mercado Tchau 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 Tchau